Com uma poesia para chamar a atenção de nossa sociedade, restarei um texto poético muito bem escrito que nos faz refletir. Fica comigo e ouça essa linda reflexão. Vem comigo refletir pelos caminhos da nossa sociedade. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Rodrigues e hoje recitarei um texto poético do autor, escritor, filósofo Dido Domingos com o título Os Meninos da Rua, da Lua Nua. Uma reflexão para chamar a atenção da nossa sociedade, muito bem escrita por nosso filósofo. Mas antes, te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal, ativa o sininho. Isso ajuda o nosso canal a cada dia melhorar mais e crescer, chegando a mais e mais pessoas, nos incentivando a continuar sempre. E quem ficar comigo aqui até o final terá uma novidade que irei contar lá no final do vídeo. Então fica aqui até o final. Vamos à nossa reflexão poética? Os Meninos da Rua, da Lua Nua. O que pensam nossos meninos que perlambuam? Aquelas ruas que ouvem atento os sinos e dormem à luz da lua? Penso nesses meninos assim como pensam na lua nua. E não esqueço sequer um segundo o quanto a vida deles é crua. São vítimas da sociedade, ao meu ver, egoísta, pois fala em humanidade, sempre tirando a vista. Os meninos sentem fome, lembremos da nossa dor. Eles são humanos e carecem de amor. E o que pensam esses meninos que perlambulam pela rua, que sonham quando estão dormindo? Mesmo às noites sem lua, esses meninos também pensam, sentem frio e não tem de bom. Com a chuva se aconchegam como irmãos no calçadão. A sociologia encontra a explicação, junta a filosofia, só tem desvalorização. Enquanto os meninos que perlambulam pelas ruas, precisam de devoção. Não pediram para ver a lua, estão clamando, os perdoem dão. Dido Domingos Nosso filósofo e escritor descreveu com grande maestria uma reflexão poética, nos fazendo pensar como nossa sociedade deixa a desejar nessa questão social tão importante que são as pessoas, crianças em situação de rua. Onde nós, como sociedade, muitas vezes, e eu diria, na maioria das vezes, fechamos os olhos para estes que é um problema gravíssimo social e tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Com muitas crianças, jovens e adultos vivendo nas ruas do nosso amado Brasil. Onde famílias inteiras vivem à margem da dita sociedade. Esse problema social é mais grave que possamos imaginar. Nossa estrutura familiar e social deteriorada, com falta de educação, falta de projetos claros. E isso vem de muitos e muitos anos, chegando a patamares altíssimos hoje em dia. Agora, quero deixar um desafio a todos vocês. Você já parou para pensar e refletir sobre como podemos mudar essa situação que causa esse problema social tão grave? Deixe aqui o teu comentário. O que vocês entenderam deste grave problema social? Comente aqui, não deixe de comentar. Isso vai nos fazer refletir e pensar como melhorar a sociedade brasileira num todo, num coletivo. E como novidade do canal, aqueles que comentarem sobre este vídeo, aqui em cima, que vai aparecer no card, pode homenagear alguma mulher nessa próxima semana. É só deixar um comentário no vídeo, esse que apareceu aqui no card, acima, com o nome da mulher que você deseja homenagear. Queremos fazer um vídeo com uma poesia para essa pessoa. Mas atenção, será apenas o vídeo que está aparecendo aqui em cima, tá gente? Esse vídeo aqui, vocês vão entrar lá e comentar colocando o nome da pessoa, para nós podermos fazer uma grande homenagem a essa pessoa. Me despeço de vocês com o seguinte pensamento e reflexão. Precisamos pensar um pouco mais no coletivo, unirmos em prol de uma sociedade mais justa e com mais oportunidade para todos. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos. Tchau.